E aí, minha filha, tá viva? Eu tô, viguíssima. O que você ia fazer hoje? Então, me chamaram aí e brotei, né? Quem chamou? Quem chamou você, hein? Eu não sei, o que você achou da mansão? Mudou muita coisa? Mudou. Tá bem bonita a mansão. Treinou? Treinei, mandei um treino lá com a Loira do Sul, a Dani. Gente boa, ela. O que você fez aí, nesse tempo que eu tô aqui fora? Não treinou? Deixa eu ver saco aí pra nós ver o shape. Então, o shape tá uma bela bosta, né? Eu tava na quarentena, não achei a academia, mas eu tava fazendo pelo menos uma bicicletinha em casa. É pra sacar? Óbvio. Quer lançar um outro projetinho comigo, tu algura? Você não fez nem o primeiro, porra. Eu não fiz o problema, você não acompanhou no primeiro? Ah, porque que eu te pego na mão e faço dieta? Você me dá desculpa agora que você tava ocupado, tava gravando. Quer que eu pegue você na mão e treine, porra? É, você tinha que estar do lado, caralho. Tô conseguindo nem eu meter o shape, porra. Pra você ver se meu shape tá bom ou não, você tem que estar do meu lado acompanhando, porra. Sica aí, essa... Quer que eu fique sutiã no meio do... Deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver se é sutiã, não. É. Pega um body de uma menina ali, sei lá. Pra quê? Eu vou sacar de sutiã, então. Soca aí. E essa parada na barriga, pra quê que é? Que parada? Mostra o shape, porra. Que parada? Isso aqui é pra quê? Isso aqui? Pra afinar mais um pouco a cintura, né? Segurar o estômago. Você quer que solta? Você gosta de causar, né? É causar, tem que mostrar o shape, porra. Você gosta de causar, né? Eu sei que você gosta de causar. Eu não. Hã? Eu não. Lógico que gosta. Você não gosta, filho? Eu aprendi com você, fogo no parquinho. Ah, tem que retocar isso aí, né? Lógico. Eu pulei, né? Ai, meu Deus. Quer soltar não, Toguro? Quer soltar não? Consigo? Vai. Pera aí. Termina isso. Pera aí. Sofia, grava aqui. Ajuda aí. Você vai dar muito bem com a Sofia, se você vir mais vezes aí. Conhece a Sofia? Conheço. De onde? Faz um tiro, galera. Você é de onde? Você conhece ela? Então, você que tá gravando com um brother meu, que eu sei disso, com o jacaré. O jacaré é meu irmão. Então, ele é um dos meus melhores amigos. Se chama o jacaré, tá indo no meio, Toguro. Vacila com o jacaré, pra você ver. Vai. A amiga vai ver. Vacila com o jacaré. O jacaré tá... Mano, tá gordinha, tio. Lógico que eu tô. Cara, você quer que eu saco aqui embaixo também? Não precisa, né? Tá de calcinha? Tô, né? Saca aí, pra mais ver essa parada. Gente, eu me assalto ela aí. Segura é foda, né, velho? Não, eu quero analisar o shape, pô. Não, essa calcinha... Calcinha... Normal. Calcinha o quê? Normal. Lógico que a calcinha é normal, né? É a normal agora. Caralho. Você já foi mais shapeada, né? Lógico, né, meu filho? Dá uma viradinha. O que você acha do shape dela? Bom, você não tá fazendo dieta, não tá fazendo essas coisas... Então ela tá no shape, pra quem não tá treinando e pra quem tá fazendo... Por que que a gente vai se dar bem? Eu escuto os mesmos comentários de mim, que ela é desenrolada igual eu na câmera. A gente vai formar uma dupla. Não, mas não é só na câmera. Aonde vai também? Ela é desenrolada daqui, as duas é a mesma coisa. Deixinho off, né, por favor? Deixinho off, né? Deixinho off, né? Tá bom, posso me vestir? Pode se vestir. Tá no shape, pra quem não tá treinando. Ah, mas a genética dela, mas tá gordinha. A genética é boa. Não tem uma celulite na bunda? E o... O nome que você fez esse bronze? Na praia. Eu tava no Rio de Janeiro. Fazendo? Tomaram bronze. Com quem? Sozinha. O jacaré tava lá, hein? Não, você tá ligado que ele não tava. Ele é casado. É, o nosso jacaré é casado. Vai ter neném agora. É, é outra história. Entendi, entendi. E a senhorita? Vale. Luiz te trouxe aí. Me trouxe, né? Mesquita, filha da Thalma, mesquita. Saiu vídeo na mansão Aroma. O que você acha do shape dela? Dela? É. Tem pequeno aí? Tem. Põe lá, pra nós analisar. Vamos falar, ó. Vai analisar? É, tem que ver como tá esse shape aí. Vamos analisar o shape dela agora? Muito bonito. E aí, pintor. Como que tá a mansão, pai? Tá curtindo? Tô curtindo, né, pai? A filha da mãe não tem barriga, velho. Tá produzindo. Também aí. Resume aí a mansão. Top? Top, mano. Pra cima, né, pai? Pra cima. E aí, senhorita? Eu. Você não conhecia essa menina, não? Eu conhecia já. Eu vi ela uma vez. Dá trabalho, hein, mano? Hã? Não dá trabalho? Dá trabalho? Dá, mano. Você não dá trabalho pra caralho, pô. Eu não trabalho? Dá trabalho. Eu não sei, eu não posso falar, né? Você achou bonita ou pô, pô, pô? Só o sorte sobrevive em uma hora. Bonita, mano? É bonita. Mesmo? Mesmo. Eita! Olha aí, eu não tô grujo já vindo com novela, pai. Nada, sem novela, pai. Na íntrica, pegaria? Aí eu deixei outra, né? Fala assim ou não, pai? Pegaria? Pegaria. Sim, viu? Eu achei muito foda a mansão antes. Você conheceu ela? Conheceu ela, ela é das antigas. Sim, assim, pô. Quando você encontrou ela na academia, Camaro. Ixi, parça, tudo. Ele chegou aqui e falou assim, você que é na boca da Nike? E aí, Gabi, falou que te pegaria, você ouviu? Tá bom. Não, só pra falar, tô só pra... Você já sabe, já. Agradecida. Ela é desenrolada, o que você acha? Ela é desenrolada. Gostei. Vocês têm um perfil parecido. Muito parecido. Muito. Muito parecido. Muito bom. Muito bom mesmo, é desenrolada. Muita treta, né? Você viu que ela tatuou no queixo? Tem moral de tatuar aquilo? Não faz treta. Deixa eu ver, o que você tem tatuado no queixo? Aprendeu aqui, olha lá. O que que tá tatuado? Hype. Nossa, essa tatuagem é zica. Eu tenho uma hype tatuada também. Cadê o hype? Tá aqui? O hype tá aqui, ó. Tá. Traz a orelha. E aí? O que eu faço, então? Espera assim, vamos, deixa eu ver. Ó, galera, acabamos de chegar. Vimos... Chegamos de viagem. Vimos umas mansões na praia. Tá ansiosa na praia? Porra, mano, nem fala, tô nem dormindo. Eu já não durmo. Ainda quando fala em uma mansão, você é louco. E aí, Annal? Tá fazendo o que da vida, pô? Eu vou. É. Estou assistindo o vídeo. Hã? Estou assistindo o vídeo. Tá vendo o meu vídeo? Estou assistindo o vídeo. Ah, Free Fire? Tá jogando, peguei pra jogar agora. E aí, pô, como que tá a vida? Ah, tá bem. Você deu parabéns pra ele já? Ainda não, calma. Amanhã. Depois que eu sou, eu dou parabéns, depois que eu durmo eu acordo. E a mansão, você viu as mansões, pô? Eu vi, pesado, hein? Será que vai vir por coisa boa? Ah, lógico. Não tem nem como não vir, hein? Será? É. Será que eu vou conhecer alguma? Não sei. Vai ter que ter metas pra estar lá, não? Metas? E uma delas é um vídeo por dia. Você vai ter que... Uma delas é um vídeo por dia. Então tem mais metas. Tem mais metas. Nossa. É mesmo? É mesmo, cara. Tá postando um vídeo por dia? Tô postando vídeo. Todo dia. Um vídeo por dia. Não sei. Vamos ver como é que tá a mansão essa hora. Três horas da manhã. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Como é que tá? Acabamos de chegar de viagem. Oi, aquela menina ali. Qual? Não conheci ela, não? Ela é braba, hein? É terrível que ela menina aí. O que? Vamos ver. Ela vai xingar. Ela te xingou? Não. Oi, tu bom. O que foi? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o tamanho, vamos ver. Você acha ela bonita, cara? Bonita? Na hora, gente boa, legal. Cuidado que ela bate, mano. Ela ia te quebrar, mano. Ela ia te quebrar. Tá com medo? Ah, não tô bom, velho. Sofia, você tá bonita hoje com essa sainha, sabia? Você gostou de mim de sainha? Eu te elogiei fora do vídeo, não falei pra você? Eu elogiei fora do vídeo. O que você achou, cara? Você gostou? Eu nunca uso sainha, né? Nunca vi isso aí. O que você achou? Vocês querem que eu uso mais? Eu quero. Quer? Eu falo com mais. É, eu achei que tava indo de casa. Diana, gostou da Sofia de sainha, você nem viu? Gostei. É bom você pra usar sainha, né? Você já tinha reparado, né? Oi. Nem reparei. Ah, não, né? Não. E a Gabi? Oi, bom? Oi. Fica do lado da lipa, o tamanho. O nosso anão é evoluído. O nosso anão, ele é um anão falsificado, né? É, mano. Ele não ficou mais de crescimento. Ele ficou com medo? Ele ficou com medo. Cresceu, não é? Cresceu, não é? Eu acho que cresceu um pouquinho. É as pessoas que até que é menor que tá vindo. Elas tão me sentindo grátis. Tá se sentindo alto? Hã? Qual é a altura de altura? Qual é a altura de altura? Gostei? 1,35. 1,35? Não, a altura de altura. E você, Natália? Tá bem? Gostou das mansões hoje? Tá bem, né? Gostou das mansões hoje? Meu Deus do céu. Gravou pro seu canal? Gravei. Treinou lá embaixo? Não, treinei lá em Guarujá. É. A gente fala lá embaixo, galera. Porque é serra, descida. E aí, Gabi? Oi. Tá bem? Tô. Entendi, entendi. Tô entendendo tudo ou não? Tá? Tô. Três horas da manhã. Eu vou postar esse vídeo adiantado, só pra mostrar pra vocês que a Mansão Maromba não para. Tá pintando aqui, olha que legal. Tá pintando o corredor. Não tinha esse corredor. Ó, o delay wall. Então, Mansão Maromba ainda está finalizando. Ainda tá no processo de término. E aí, pai? Tá bem? Suave, pai. Você viu na enrascada que eu entrei, pai, por sua culpa? Por quê? Ah, mano, lembra que eu só fiz uns 50 dias por causa da sua? Sim. Você não veio ontem? Não, né? Por culpa minha, mano. Eu não vi porque eu já sabia que os outros ia zoar, mano. Você sabia que os outros ia zoar? Não, os caras querem o mal de todo mundo, mano. Já viu uns comentários assustados que você já me sentiu mal. Você viu lá, pai? Mas eu entrei por sua causa. O mérito foi por sua causa. A gente estava fazendo um trampo da hora aí, você um motivando o outro. O pessoal levou pro outro lado. O pessoal tem que entender que o desafio não foi com a Growth. Foi com a Growth, né? Foi com você, pai. Foi comigo. Entendeu? Então, mano, e o nosso desafio não é desafio de quem coloca o melhor corpo. É isso aí. Quem evolui, pai. Quem evolui, trabalhar a nossa mente que estava zoada. Aquilo ali só foi um start pra nossa evolução constante, entendeu? É isso aí. Toma o time. Pessoal, mano, você não sabe como é a tristeza grande que é ficar vendo esses comentários negativos, pai. Você é louco. Eu ia em casa lá, dá vontade até de chorar. Eu vi os bagulho lá, mano. Na moral. Eu falei, mano, você me chamou. Eu fiquei, mano, vai falar um monte pra mim. Aí eu falei, mano, melhor eu ir porque eu tô cuidando da minha cabeça, tá ligado? Eu vim aqui, fechei com você pra cuidar da minha cabeça. O que adianta eu vir aqui, tá ligado? Porque eu falo pra você. Você, mesma fita que você. Eu saí da dieta, errei pra caralho. Fiz merda pra porra, fiquei sem treinar uns dias. Mas só treina com nós, tá evoluindo. Sim, mas por causa da minha condição, tá ligado? Da cabeça. Se eu viesse pra cá, foi ontem, ontem, antes de ontem. Isso. E esses ataques fossem pra mim, eu não ia aguentar mais. Eu ia parar de treinar, ia ligar tudo, tá ligado? E eu já fui meio que consciente, sabendo que ia te decepcionar por não ter vindo. Mas eu preferi, mano, me conservar, tá ligado? E eu vi, mano, o que o pessoal fez. Feio pra caralho, mano. Meteu no foguete, togou, na verdade eu não ia subir, não ia mostrar o meu shape. E aí, acabei mostrando, tendo constrangimento. E você, Beto? Não vai treinar hoje, não tô mal. Não vai treinar hoje, mal porque ele ia pro jiu-jitsu. Não vai ter gentil, tá esqueci que você ia pro jiu-jitsu? Chegou atrasado, mas chegou. Eu fiz umas defeitos da pessoa lá. Amanhã eu vou comprar um kimono pra ele e vai terminar com mais lá. Ryan Grace. Eu tenho que pedir meu Uber, esse cara aí. Vamos lá saber de Uber, cara. Você já é maior de idade. Eu tava lá na praia, eu vou pedir Uber pra você aqui. Novidades pra vocês, tá? Eu fui na praia. Vai sair um vídeo, logo menos aí, falando das mansões. Vou postar esse vídeo adiantado, porque é rapidão pra eu editar. Mas eu não dormi ainda, três horas da manhã. Amanhã, duas horas da tarde, eu vou estar na mansão Los Grandes. É o gato que me chamou. Oi? Ô, Beto, você conhece o É o gato? Conheço. Amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou lá. Duvido. Amanhã eu vou lá. Duvido. Quer ver? Quero. Quer ver? Quero. Postar o quê? Uma catarrada na cara? Pode ser. Você perdeu uma catarrada na cara. Ah, é o gato, tio. Tá louco? Amanhã eu tô lá na mansão, eu sou o candidato. Ou eu ia chamar o mamão pra vir aí? Não, mas a gente vai lá. Tu não vai, né? Eu vou. Algo menos eu vou fazer lá a ponte pra nós. Três e dez da manhã. Não treina não, pai? Tem que começar, né? Eu acho. Vai dar certo, velho. Você tá apresentando o Frederico Chopin, conhece? É mesmo? Quem é o Frederico Chopin? Do Chapolin. Ah, é? É. Rapaz, o Chapolin eu conhecia o Chapatinhas. E aí, tá fazendo o quê? Cara, eu tô procurando, eu achei já o Whey, eu tô procurando a base do liquidificador que me tiram pra mim falando que tava aqui. Tá por aí, pô. Tá por aí. Fazer um bolo de chocolate com o Rapaz Bolo. Bolo de Whey. Ah, vai fazer um bolo de Whey no aniversário dele hoje, né? Foi o aniversário dele, viu? A gente vai ficar aqui. Então é isso, galera. Deixa aí seu likezão, deixa seu comentário. Fideliza um like. Você que tá junto, você que entendeu tudo o que aconteceu, não vou mais ficar explicando de live da Growth. Foi muito legal. Conseguimos atingir quase um milhão de visualizações. 60 mil pessoas ao vivo. Essa foi a minha missão, essa foi a nossa missão. E já tem algumas novidades aí, mano. A mesma estrutura que eu tenho aqui, nessa academia, a R1 Fitness vai nos proporcionar na mansão maromba de verão. Você vai pra praia com nós, né, pai? Vai ter a mansãozinha pra nós lá. E é o seguinte, a mesma estrutura que eu tenho aqui, eu vou ter lá. Você foi do story que você fez hoje, né? É. É lá, pai. Regaçou, né? Regaçou. Vamos pra cima, vamos pra cima então. Vamos falar, então, vai vir coisa muito boa, vai vir divulgação. E quem ganha, mano, é você que tá assistindo conteúdo diferente. É você que precisa de motivação, tá com a gente. Então, deixa o like, deixa o comentário, fideliza. Olha aí, ó, estrutura nossa, 3 horas da manhã, ó. Vou falar pro pessoal, porque sinto vergonha de falar aqui, né, todo mundo na internet. Ontem, nos comentários, me deu que tinha ansiedade de comer duas pizzas, acredita, mano? Sério, mano? Regaçou de espinha, pai. Que eu fiquei pensando se fosse comigo, tá ligado? Foda, pai. Fiquei mauzão, velho. Mas sabe qual é, pai? Eu sempre pensei que... Sempre trabalho isso. Quando alguém critica, quando alguém... Quando eu sofro hate... Ah, é o dinheiro humano, né, mano? Sabe como que eu me defendo? Trabalhando mais. Sim. Eu não dormi, fui pra Guarujá pensando, mano, eu tenho o que fazer, esse projeto tem que dar certo. Porque tem pessoas que estão tentando me deixar pra baixo. E o maior modo de eu vencer isso não é ouvir nos contos. Ótico que dói. Os donos da Growth ficaram muito chateados. Os donos da Growth falaram, mano... Né? Pra você ter ideia. Antes de subir, eu falei pros donos da Growth que eu não ia subir. Falei, mano, eu quero e tal. Só que aconteceu tudo isso. Eles falaram, não sobe, mostra lá e tal. Então, galera, eu não queria subir. Eu também não fui forçado. Mas... Eu e o meu pacto tá com ele. E tá sendo com ele. Vamos motivar pra cima. Pai, final do ano. Mas como que o pai tá, caralho? Sabe como que o pai tá? Ó, é um pacto, pai. Final do ano, você não vai viajar pra lugar algum. Você vai pra praia com nós. Demorou? Aí, ó. Tão ouvindo, né, Beto? Final do ano, ele vai passando o novo comigo. Com nós. Vai fazer o que, Gabi? Pegar o liquidificador. Pra quê? Pra fazer bolo. Aqui. Tchau. Vai ficar o ano novo com nós, Gabi? Vai com a gente. Imagina essa menina dando trabalho, velho. Eu vou na balinha. Aí vai dar certo. Ó isso, galera. Deixa o like, deixa o comentário. Tchau.